Hoje trago-vos a minha TBR para agosto e como já tem sido habitual nas minhas TBRs, eu normalmente tenho muitos livros à escolha e o objetivo, nem é lê-los todos. Mas ter uma seleção de livros que quero ler nos próximos tempos. O primeiro é A Luz Miserável, do David Soares. Foi um dos poucos livros que eu comprei na feira do livro este ano. Eu já não leio algo deste autor já há algum tempo e como este é um livro que tem três contos, é um livro que eu gostava de voltar a pegar. Era um autor que eu gostava de voltar a pegar e são três contos que eu gostava de ler. Gostava de pegar novamente no The Girl on the Train da Paula Hawkins. Eu comecei a ler este livro, não me recordo se foi este ano. Não sei. Eu li este livro até maio, como vocês podem ver, um marcador de livros. Mas eu ainda antes do meio do livro descobri quem é que era o criminoso. E deixo ficar sem vontade de terminar o livro. No entanto, acho que está na altura de pegar nele e acabar a leitura, esta leitura. Não sei se será este mês, mas é algo que eu quero nos próximos meses, ou ainda em 2017 quero terminar este livro. Um autor que eu quero experimentar há muito tempo, um livro que também estou muito curiosa sobre ele já há bastante tempo, é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. É um livro pequeno, não sei porque é que ainda não o li. Vamos ver se este mês. Um livro que eu só ouço coisas boas e que eu quero que seja desta que eu leio. É o Rebeca da Daphne du Maurier. É um clássico. Eu já não pego num clássico há algum tempo. Está na altura. Depois tenho três livros. Eu não tenciono ler os três, quero pelo menos começar um deles. que são recentes nas minhas estantes e por isso mesmo são séries que eu eventualmente quero começar o mais breve possível. Um deles é The White Queen da Philippa Gregory. É um... a autora e os livros dela fazemos há vários anos, mas ainda não os comecei a ler. Quero fazê-lo agora. Outro é Harlequin do Bernard Cornwell. Esta série é sobre os... as cruzadas. Foi um pouco ao calhas que eu escolhi esta. Podia ter escolhido a trilogia sobre o Rei Arthur, mas escolhi esta. Talvez pelas capas. Estas capas são muito bonitas. É um livro que eu também quero começar brevemente. E, por fim, Assassin's Apprentice da Robin Hobb, que também é uma... o início de uma série muito... muito grande. Com personagens que me parecem que vão ser fascinantes e dos quais também só ouvi coisas boas. E por isso mesmo são três livros que eu quero pelo menos começar um deles em Agosto. Depois quero ler o segundo livro da trilogia His Dark Materials do Philip Pullman, The Subtle Knife. Eu não me recordo o nome em português. Eu comecei a ler esta trilogia há muitos anos atrás. No entanto, por diversas razões, nunca acabei de ler. E como fiquei entusiasmada pelo... o novo livro que o Philip Pullman vai lançar agora em... penso que seja em Outubro... ou Novembro... ou Setembro... Nos próximos meses vai haver um novo lançamento do Philip Pullman e eu estou com muita curiosidade para ler. Mas só faz sentido ler este livro depois de ler a trilogia. E por isso mesmo está na altura de voltar a pegar nela e este vai ser o próximo que eu vou ler desta trilogia. O calhamaço é The Crow Girl. Esta edição tem os três livros da trilogia das... blá 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 blá. Eu não vou fazer o nome desta trilogia. Não interessa. É comumente conhecido como A Rapariga Corvo. Eu soubeis coisas boas sobre este livro. Sei que vai ser violento. Sei que vai ser interessante, no mínimo. E é este mês que eu vou começar a ler este livro. Um outro livro que eu já comecei a ler mas que quero continuar... não sei se vou acabar este mês mas pelo menos quero continuar a ler é o American Pastoral do Philip Roth. Eu estava a gostar do livro mas não estava a gostar de o ler em formato digital. Por isso mesmo vou continuar a lê-lo em formato físico. Mas estou a pensar que provavelmente vou ter que andar para trás e começar a lê-lo do início. Eu apenas li umas 40 páginas mas eu penso que será importante recomeçar e continuar depois a ler tudo. E por último há um livro que eu... vocês sabem que eu sou fã do Tolkien e que este ano já reli duas vezes O Senhor dos Anéis. No entanto é um livro dele que também é muito conhecido que eu não reli tantas vezes como já reli O Senhor dos Anéis. O livro é o The Hobbit e eu quero voltar a este mundo e acho que era uma boa ideia reler O Hobbit se não for em Agosto, em Setembro. E vocês o que é que pretendem ler? Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.